Olá, nível! Preparados para mais uma semana de atividades? Sim! Então, vamos lá, peguem o estojo, a pochila e o caderno, que nós iremos realizar a atividade. E aí, nível 1, já pegaram a pochila? Então, vamos realizar a nossa atividade de hoje. Vocês irão abrir na página 30 e 9, o 3 e o 9. Isso mesmo! Olha lá, nível 1, o que será que nós vamos fazer nessa atividade? Vocês estão observando que nós temos um mapa-mundo? Isso mesmo! E nós vamos agora ouvir a leitura do busqueado com a professora Esther e depois eu vou explicar a atividade. Você sabia que existem alguns animais que só vivem em determinadas regiões do planeta? Colhe os adesivos desses animais próximos ao mapa. Hum! Só que nós não vamos ainda pegar o adesivo. Nós iremos explicar a vocês qual é a região que os animais vivem lá no mapa-mundo. Combinado? Primeiro, nós vamos conhecer a região que a girafa vivem no nosso planeta. A África! Isso mesmo, professora Esther. Agora, aonde está a setinha é a região no mapa-mundo, onde a girafa vive. Agora, nós vamos conhecer a região no pulso. Qual será a região, professora Esther? No Polo Norte. Isso mesmo! A região no Polo Norte é uma região bem pequena. Olha lá a setinha indicando. Isso mesmo! A região onde vive o urso. Agora, nós vamos conhecer a região que o campuru vive. Vive na Austrália. Isso! Olha aí a ponta setinha. É a região onde é a região onde o campuru vive. Agora, nós vamos conhecer a região que a onça. Aonde será que a onça vive, viu? Região Amazônica. Isso! Aqui, professora Esther. Olha a setinha. Isso! E sabe qual é a região do nosso Brasil? Brasil! Isso mesmo! A onça, ela vive na nossa região. E por último, Esther. Aonde será que vivem os cinguins? No Polo Sul. Ah! Na região bem baixa do nosso mapa-mundo. Olha lá a setinha indicando a região onde vivem os cinguins. Agora, meu irmão, vocês irão assistir cinco vídeos falando um pouco sobre esses animais. Girafas são os animais mais altos do planeta. Os animais terrestres mais altos do planeta. podem chegar a incríveis seis metros de altura e meia tonelada. Não são os maiores animais terrestres que existem, porque só um rinoceronte pesa duas toneladas, um rinoceronte branco, e um elefante africano pode chegar a incríveis seis toneladas. Existem nove subespécies distribuídas pela África, todas abaixo do Saara. Um dia, esse bicho já existiu, a única espécie de girafa, são nove subespécies, mas é uma única espécie de girafa, já existiu no norte da África, mas lá foi extinta. Incrível animal. Mais um daqueles achados africanos, animais que só existem aqui em nenhuma outra parte do planeta. Ele é um dos maiores animais carnívoros do mundo. Os machos adultos pesam entre 350 a 700 quilos e medem de 2,5 metros a 3 metros de comprimento. Um animal lindo, um mamífero fantástico. Eu vou apresentar para vocês o urso polar. As fêmeas adultas têm aproximadamente metade do tamanho dos machos, e normalmente pesam de 150 a 250 quilos, medindo de 1,80 a 2,5 metros de comprimento. Urso polar é um dos maiores carnívoros do mundo. Ele disputa em tamanho com o urso kodiak, que é uma espécie de urso pardo que vive na ilha Kodiak, no Alasca. Algumas descrições dizem que esse urso é maior e mais pesado. Outras dizem que o urso polar é maior. De qualquer maneira, são duas grandes e lindas espécies de ursos. O invasor tem uma reputação menos apavorante. E um comportamento aparentemente dócil. Mas não subestime o canguru. Este famoso visitante dos gramados e campos de golfe da Austrália é forte, ágil e frequentemente a risco. Quando assustados ou na defensiva, os cangurus já atacaram animais de estimação e até pessoas. Dentre as cerca de 60 espécies de cangurus, walarus e walabis, os três maiores representam o maior perigo para os seres humanos. O canguru vermelho do sertão australiano, o canguru gigante e o canguru cinzento. Esses três gigantes estão bem preparados e bem equipados para o combate. Eles têm cerca de dois metros de altura e pesam setenta e dois quilos. Aproximadamente o tamanho de um homem adulto. São bem mais fortes e suas pernas têm força suficiente para lançá-los a três metros de altura. Ou para saltos de dez metros de distância. Aproximadamente o tamanho de um homem adulto. Ela é um dos maiores felinos do mundo. Sinônimo de força, agilidade, potência e muita beleza. Vamos conhecer sua majestade, a onça-pintada. É o maior felino das Américas. Está entre os grandes do mundo. Junto com os tigres, leões, leopardos e leopardo das neves. Todos esses grandes felinos são os que conseguem rugir. Outros, como os pulmas, os guepardos, por exemplo, conseguem apenas emitir um miado. As onças-pintadas emitem uma série de roncos muito fortes, que são chamados de esturros, que podem ser ouvidos por quilômetros. Além de onça-pintada, ela recebe diversos outros nomes, dependendo da região onde vive. Jaguar, jaguarete, kanguçu, akanguçu, onça malhada e por aí vai. Jaguar é uma palavra de origem tupi-guarani e é pronunciada como iawara. E pode ser traduzida como aquele que caça, fera ou até cão, já que o termo era utilizado pelos indígenas. Os pinguins são, sem dúvida, os animais que melhor representam a fauna antártica. Graciosos e desajeitados quando andam pelas praias e em costas, surpreendem pela agilidade no mar. São excelentes nadadores. Suas asas ou aletas são adaptadas para nadar. E suas penas são impermeabilizadas por um tipo de óleo que secreta. As espécies mais conhecidas são Pinguim Adélia, de pequeno porte, tem a cabeça toda preta. O Pinguim Papua, ou Gentry, tem uma mancha branca acima dos olhos, do bico avermelhado. O Pinguim Antártica, ou Schimstra, tem a cabeça branca com uma linha preta abaixo do bico. O Pinguim Imperador é a maior espécie, chegando a uma altura de 1,20 m. É a única que se reproduz no inverno antártico. O Pinguim Rei são pinguins grandes, mas menores que os imperadores. Chegam a 90 cm de comprimento. Ainda temos o Pinguim Macarrone, o Pinguim de Testa Amarela. É comum encontrarmos na praia Pinguins de espécies diferentes, dividindo o mesmo espaço, convivendo em harmonia. Como são aves sociais, formam grandes colônias, com casais de filhotes nascidos na temporada de reprodução. Quando os pais vão para o mar se alimentar, algumas espécies formam creches. Então os filhotes ficam mais protegidos dos predadores. E aí, Pinguim, vocês gostaram dos vídeos? Que legal, não é? Conhecer um pouquinho de cada animal que nós acabamos de conhecer. Agora, vocês vão pegar isso, o adesivo da página 210. Vocês vão pegar os seis animais que nós temos na coxina, na página 210. Agora, vocês vão pegar os adesivos e vocês vão encontrar a região onde vive cada animal. Lembrando que a professora Rogério, conforme foi explicando a região que eles vivem, ele colocou para vocês uma setinha. Se caso você tiver alguma dúvida, peça para a mamãe voltar o vídeo e aí vocês vão conseguir visualizar melhor. Combinado, Líderon? Ah, esperam aí que vocês vão ter uma tarefinha para casa. Agora, nós iremos realizar outra atividade do livro. Acompanhe nessa página aqui, 169. O 1, o 6 e o 9. O que será que nós iremos realizar nessa atividade? Você aprendeu que existem animais que só vivem em determinadas regiões do planeta, não é mesmo? Agora, escolha um país e faça uma pesquisa sobre um animal que seja o símbolo desse local, ou seja, típico dele. Desenhe esse animal e escreva o nome do país. Ótimo, Tia Maria, muito obrigada. Agora, então, vocês vão pensar em um país. Pensou em um país? Pode ser onde nós vivemos, tem prazer, não tem problema. Vocês vão pensar e na região vocês vão descobrir um animal, tá bom? Desenhe o animal e, por último, o país onde é esse animal vivo. O nome, combinado? Lembrando que precisa de muito capricho para realizar essa atividade, tá bom? Aguardem aí que nós temos uma outra atividade divertida.